E veio à tona mais uma polêmica envolvendo a atriz Cássia Kiss. Segundo o site Notícias da TV, Cássia foi expulsa do grupo de WhatsApp de moradores de condomínio onde ela tem uma casa, no interior de São Paulo, após declarações acusadas como homofóbicas. Em nota, os moradores reforçaram o repúdio e afirmaram que o preconceito está completamente desalinhado com os valores de todos e que é preciso combater as afirmações preconceituosas e ignorantes. Vale lembrar que durante uma entrevista no YouTube, em meados de outubro, Cássia Kiss disse que há uma tentativa de destruir a família com o que chamou de ideologia de gênero. E além disso, a atriz afirmou que hoje em dia já não existe mais homem e a mulher.